Eu mania, sou o bom doente que ele faz, vou com ele a falar, e se não eu faço vida, tenho uma mania, ao ouvir uma guitarra, canto o fado contra a algada, que é mal que eu morirei grita. Oh, batista, és a pantera de fado, mostra lá como se canta, tudo no fim é sempre a xingar. Oh, batista, grita um pouco entusiasmado, assim é que é ter garganta, assim mesmo é que é cantar. É uma doença, sei que tantamente me cura, porque ninguém me segura, e já não me avalta, é uma doença, que mata o mais fácil e bem, cantar o fado e o bem, e ouvir as bocas da algada. Oh, batista, és a pantera de fado, mostra lá como se canta, tudo no fim é sempre a xingar. Oh, batista, gritou um pouco entusiasmado, assim é que é ter garganta, assim mesmo é que é cantar. Vivo para o fado, e a minha ideia não muda, esta justiça muda, está para o sangue não ferda. Vivo para o fado, e não morrer a cantar, e ouvir a Marta a gritar. Oh, batista, é uma ferida! Oh, batista, és a pantera de fado, mostra lá como se canta, tudo no fim é sempre a xingar. Oh, batista, grita um pouco entusiasmado, assim é que é ter garganta, assim mesmo é que é cantar. Oh, batista, grita um pouco entusiasmado, assim é que é ter garganta, assim mesmo é que é cantar. Oh, batista, grita um pouco entusiasmado, assim é que é ter garganta, assim mesmo é que é cantar. Oh, batista, grita um pouco entusiasmado, assim é que é ter garganta, assim mesmo é que é cantar. Tchau. Tchau.